Será? Oh, são lençóis, mãe. É para o caminho do Éver, não é? Olha, são bordados. Olha que lindo. Eu sabia. Sabia que tu ias gostar. Obrigada. São linhas. Eu não quero nada que tu estejas rangada comigo. Este é um momento único na tua vida. E o que eu quero é que tu estejas bem, que estejas feliz. E também gostava de ficar por perto, para poder ver. Se tu deixares, claro. Eu deixo. Se tu prometeres que não me enche na cabeça, eu deixo. Gente a connosco, os dito. Não, Manuela, obrigada. Eu não quero, não quero incomodar nem dar trabalho. Não vai dar trabalho nenhum. Janta connosco. Não, mas janta. Janta connosco, Manuela. Cozinha sempre para quatro. Ele acha que eu como por quatro, portanto, não te preocupes, não falo comigo. Come, come. E sendo assim, aceito. Sim. O que é? Queres tirar o casaco? Sim. São tão lindos. Tchau. Tchau, tchau.